E chegamos! Bom dia, boa tarde pra todo mundo, tamo junto sempre, hein? Obrigado pela tua participação aqui no nosso canal, cheiro grande no teu coração segue lá o Nicolás Lima nas redes sociais aqui, se ainda não segue Nicolás Lima, underline oficial, tá lá no Instagram pra que a gente venha curtir, pra que a gente venha também se falar por lá, né? Aqui como a gente fala por aqui, fala por lá também, tá tudo certo Boa terça-feira pra todo mundo, jogo do esporte amanhã, né? Pré-dia, né? Véspera de jogo do Esporte Clube do Recife Vamos falar de muita coisa, mas dentre elas também a nossa Ilha do Retiro que iria ficar pronta pra o jogo de amanhã, mas eu disse aqui já quando ficou claro que o jogo contra o CRB já seria na arena ainda na semana passada eu disse o que a vocês? Ah, mas é porque falam que tem possibilidades de ter o jogo contra o Goiás na Ilha do Retiro Gente, eu disse a vocês, o jogo do esporte na Ilha do Retiro tem tudo pra ser não vou nem caravar quando eu sou doido, né? Mas tem tudo pra ser no dia 4 de outubro contra o Ceará que é a volta do esporte depois do jogo de amanhã pra Recife onde o esporte encarará agora, nas duas partidas fora depois do jogo de amanhã contra o Goiás Paysandu na próxima segunda e no outro domingo, dia 29 desse aí de setembro, acabando o setembro o esporte enfrenta o Mirassol também no interior paulista Outra coisinha também que é importante a gente detalhar aqui o esporte vai passar mais uma semana pra jogar e vem pra Ilha do Retiro, vem pra Recife aí, se Deus quiser, vai estar tudo pronto, né? Pro jogo contra o Ceará no dia 4, uma sexta-feira às 21h30, jogo obviamente pra independente do momento ali tudinho é jogo pra lotar, mas independente de tudo a saudade falará mais alto e a gente terá que estar com o esporte clube do Recife nessa volta e nessa reta final aí que o mando de campo vai e assim, vai ser de uma importância gigantesca ia começar pelo jogo de amanhã dessa vez contra o Goiás na Arena de Pernambuco mas o assunto aqui é sobre a Ilha do Retiro vamos começar com um videozinho ontem à noite foi testado pela primeira vez uma das torres de iluminação lembrando que o esporte na Ilha do Retiro como vocês sabem, ali em cima da frontal tem duas torres, né? aquelas torres não foram como é que eu posso dizer? destruídas, não tiraram aqueles refletores que estavam nas torres e agora colocaram de LED e em LED, ontem teve aqui pra vocês vocês estão vendo essa coisa linda dessa Ilha do Retiro sendo testada pela primeira vez o LED, né? uma torre, né? obviamente, já foi já está começando a ser colocada a outra torre pra ser todinha preenchida meu irmão essa é a claridade essa é a claridade de uma primeira torre e que, claro tem LED também em cima das cadeiras centrais desse, do outro lado ali tá certo? tem na frontal que essas duas torres e no outro lado também tem centenas de refletores ali então vai ficar muito iluminada a Ilha do Retiro é padrão Série A Europa muita gente que estava passando pelos arredores me mandou mensagem ontem, né? lá pelo Instagram muita gente que tem o meu WhatsApp também Nicolas, é muito forte passaram, assim, coincidentemente na hora do teste acho que demorou um pouquinho lá, né? estão fazendo esses testes todos cabíveis vão começar agora porque a Ilha do Retiro está pré-pronta vamos dizer assim o campo está recebendo seus últimos ajustes ali em questão de gramado linhas também redes o Sport voltará com a cor vermelha e preta para as suas redes agora acharia bacana não ser o véu de noiva aquela descida assim não gosto muito não podia fazer a vermelha e preta mas daquele formato ali mais retangular mesmo a rede da Ilha do Retiro mas está aqui para vocês o teste ontem o Sport deve voltar para lá no dia 4 mesmo acho que eles vão acelerar e sair para o dia 4 se bem que dia 4 tem um tempinho ainda estamos hoje no dia ainda 17 amanhã 18 jogo contra o Goiás na Arena e é muito importante o Sport voltar para a Ilha do Retiro bem é muito importante o Sport voltar para a Ilha do Retiro sabendo que vai ser caldeirão vai ser uma sinergia jogadores que nunca jogaram lá como o Fabri Domingues como o Lucas Lima já jogou mas nessa passagem ainda não vários jogadores que estão no elenco ainda não jogaram na Ilha do Retiro vão sentir o que é jogar na Ilha do Retiro a favor tendo o torcedor ao lado sendo o mandante sendo o dono da casa porque tem muito jogador que jogou contra o Sport aqui e meu irmão não é muito bom não papai não é muito bom não e não vai ser bom nessa reta final de Série B tá certo? então para vocês um dos testes que já estão começando a ser feitos ô Nicolas mas tem outra torre de lado dela mas para cá um pouquinho metros depois tem outra torre que está sendo já colocada todinho certinho vai ser testada eu acho que ainda essa semana eles podem terminar o Sport só volta para para Ilha do Retiro na outra sexta-feira de sexta-feira agora a 15 o Sport volta para lá que aí sim é o dia 4 de outubro no mais o Sport obviamente ficará com sua com sua casa sendo a Arena de Pernambuco só agora para o último jogo e definitivamente eu vou amanhã para o jogo sabendo que vai ser o último da gente então gente está aqui para vocês é bom vamos ver imagens também de como ficou de cima o Sport até postou também é legal mas ainda fica aquele negócio demorou demais né eu sei que a obra sempre tem uns enganchos uns arranjos ali a gente sabe muito bem o quanto é complicado mas eu não vou deixar aqui um pouquinho da minha crítica em dizer que já éramos para estar na Ilha do Retiro nesses dois jogos aqui em Recife era para ser na Ilha do Retiro tanto CRB quanto agora o Goiás jogos importantíssimos que o Sport sofreu um pouquinho no início do jogo mas equilibrou de geral e venceu sem levar sem nem muitos sustos né e amanhã é um jogo muito perigoso contra o Goiás que vem obviamente querendo a vitória aqui se recuperou contra o Havaí dentro de casa lá na Serrinha e vem para cá para tentar um resultado positivo para eles mas aqui está a Ilha do Retiro está a Arena de Pernambuco está o Tosdor Rubro Negro todos numa só sinergia tá bom vamos ver algumas fotos mas antes disso aqui para vocês transportadora Montenegro Cargas há mais de 10 anos transportando o compromisso de verdade para você acessa esse site aqui agora www.multenegrocargas.com.br www.multenegrocargas.com.br irmão tu vai entrar nesse site eles vão te levar para fazer a tua cotação cotação essa é a melhor cotação possível para a tua entrega chegar até vocês tá certo? a transportadora tem um lema transportando compromisso vou dizer né você e eles querem colocar isso na prática não só na teoria corre lá no Instagram coloca a Montenegro Cargas também vocês vão ver vários e vários índices de tantas pessoas que já são clientes da melhor transportadora desse Brasil a matriz é daqui da gente tá? pernambucana só que tem filiais do Rio de Janeiro São Paulo Bahia e Fortaleza claro contudo porém entretanto as entregas são para todo o Brasil então você que está aí em Belém Maceió não Maceió já tem a filial mas Belém vamos lá Manaus que é Amazonas Brasília Santa Catarina as entregas são para lá são para todo o país então não perde tempo não fechou? então vamos ver algumas imagens eu vou botar aí algumas imagens logo de como estava a Ilha do Retiro ontem né a noite né foi testado os refletores muita gente já elogiando né meu irmão com uma dessas já dá para jogar imagina com todas prontas eu estou muito ansioso para voltar essa véia ô véinha que saudade de tu véia ô véia meu amigo minha Ilha do Retiro eu não troco por nada não troco por nenhuma renda nenhum conforto do mundo é melhor ficar em pé que eu assisto em pé eu não sento naquela cadeira mesmo assisto em pé que eu não consigo pôto a Sport e Retro e Petrolin cara o Arucite que eu estou em pé assistindo o jogo não consigo assistir deitadinho ou sentadinho confortável ali relaxado não consigo e mas eu estou muito agoniado para ver Ilha do Retiro e Ilha do Retiro com imagens belíssimas né de sua de sua magnitude meu Deus do céu vou dizer uma coisa não tem outra coisa não não tem outra não tem outra no mundo com a sinergia com o sentimento que a gente sente indo para o estádio Aldemar da Costa Carvalho não existe no mundo tem que ser dito e redito o esporte é o que é também muito por conta dessa Ilha do Retiro que é sem sombra de dúvidas um dos maiores troféus que o esporte ganhou e teve durante toda a sua história centenária é muito importante e a gente vai voltar para ela isso que é o mais importante tá e é bom que a gente veio colocando né gente eu acho que a gente fez uma bela uma bela retrospectiva de como a Ilha do Retiro estava de como ela vai ficando como ela está hoje como ela ainda vai ficar quando tiver 100% tudo certinho e eu me orgulho também de ter trazido para vocês aqui porque é sempre importante o torcedor que está em casa ficar nutrido de informações sobre o seu estádio sobre as notícias do seu time e eu sempre digo quando encontro pessoas assim ó Nicolas tu representa o torcedor cara eu também fui um menino uma criança que queria saber notícias e ficava doidinho de manhã para ver quem era o jogador contratado pelo esporte e eu sei que tem muitas pessoas que não tem tempo para estar acompanhando e quando chega em casa a noite do trabalho está aqui Nicolas liga lá e é um prazer para mim então sabendo desse prazer porque eu não vou estar trabalhando para vocês porque eu não vou estar fechado com vocês com um compromisso de boa né então eu me orgulho muito de ter vocês aqui comigo e peço a papai do céu para me manter aqui por mais e mais e mais e mais anos porque com vocês eu sou muito feliz aqui no nosso canal tá bom gente então Ilha do Retiro voltando daqui a pouquinho e a gente colocando aqui para vocês todos os outros todos os conteúdos envolvendo a nossa velhinha tá bom Ralph Baterias as melhores baterias para o teu carro para o teu automóvel instalação é gratuita socorro na hora que vocês quiserem só lembrando que instalação é gratuita socorro se tu ligar para esse número aqui eles vão chegar até vocês só que o desconto também no orçamento na bateria é ótimo porque se tu dizer que veio pelo canal do Nicola Rima tu ganha tá aqui o número para tu ligar agora e lá no Instagram tu coloca Ralph Baterias resolvendo a baterias e tu tem demais a vontade conteúdos especializados de como a Ralph Baterias funciona tá bom gente então a melhor casa de baterias de Pernambuco se chama Ralph Baterias e se eu fosse você eu não perderia tempo cheiro no coração tamo junto sempre Ilha volta logo porque eu estou com muita saudade de tu estou aqui com o dinheiro para comprar o mé o leite da criança meu Jesus do céu estou vizinho dessa música também cheiro no coração tá tchau